A gente nasce no berço do interior A gente cresce junto a natureza pura Mas quer buscar na ambição de uma vitória Uma história, muitas glórias, pobre imaginação A que saudade do quintal da minha casa A que saudade de uma vida que ficou E as lembranças que marcaram meu passado Se perderam no presente No progresso de ilusão Se eu pudesse, trocaria aquele tempo Por este tempo violento que me envolve Onde os homens correm como alucinados Cada qual vem do seu lado Cada qual querendo mais Que bom seria se eu dormisse algum dia E acordasse no outro dia Novamente em meu quintal Se eu pudesse, voltaria ao meu passado Para tentar fazer as coisas bem melhor Sem fazer parte deste egoísmo louco Que nos leva pouco a pouco Para um terrágico final Que bom seria se eu dormisse algum dia E acordasse no outro dia Novamente em meu quintal E acordasse no outro dia E acordasse no outro dia Obrigado.